Hello, hello, hello! Bem-vindo a mais um vídeo do canal É o Papo Londres. Eu sou a Raquel Arraes e hoje a gente vai falar sobre deportação. E esse é o... Tá acontecendo aqui no OK agora que eles estão deportando muita gente até dia 2 de dezembro. Acontece que um movimento de escritores e pessoas influentes estão fazendo cartas para as companhias aéreas para que eles parem de deportar as pessoas involuntariamente. E a única empresa que parou de deportar, falou que não vai mais ajudar o home office, é a Virgin. O que está acontecendo? O OK está deportando muitos jamaicanos, pessoas que vieram para cá há muito tempo atrás e pessoas que vieram esse ano também. Então o OK está bem taxativo agora. Não sei por que aconteceu isso de eles começarem a deportar. Isso saiu no jornal ontem, essa carta aí com essas pessoas influentes pedindo para não deportá-los. Agora a gente tem que ficar ligado se isso também vai afetar as pessoas de outras nacionalidades. Então a gente tem que ficar muito ligadinho aí para ver o porquê que isso está acontecendo e que quando começou esse movimento. Então se tiver mais alguma notícia, mais alguma coisa, eu volto aqui para falar para vocês. Mas eles estão tentando de tudo parar de deportar as pessoas até 2 de dezembro. Então vamos ficar ligadinho aí, porque pode ser que isso acabe afetando também a América Latina. Se tiver mais alguma notícia, eu volto aqui correndo para falar para vocês. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.